Pessoal, raspei minha cabeça, olha só, estou diferentona, fiz tatuagens também, gente, vocês não vão acreditar que eu estou toda tatuada, né? Estou toda tatuada. Estou aqui de Danilinho porque vou fazer uma coisa que o Danilo faz, que é desenhar pra vocês verem. Que olha só, hoje eu vou desenhar de uma maneira que só uns ricos desenham, porque eu vou desenhar num iPad. Olha só, pessoal, que coisa incrível, um iPadzinho. Esse iPad não é meu, esse iPad é do César, né, que vocês sabem, que é meu ex, que mora comigo. Na verdade, eu que moro com ele, né? Mas desenhando o quê, né? Desenhando o que a gente vai desenhar? Uma coisa que todo mundo gosta é princesas Disney, né? Embora eu já tenha falado mal delas aqui no canal, eu adoro as princesas, adoro esses filmes da Disney. Falei, vou desenhar as princesas numa versão de Halloween. Vou transformar as princesas em monstros. César tem até aquela caneta, ó, de desenhar no iPad, chiquérrima. César é chiquérrima. Ele instalou aqui o programinha pra mim, é Procreate o nome. Não é propaganda, tá, meninas? Ó, se você passa fraquinho, ele fica fraquinho. Você vai aumentando a força, vai ficando forte, ó. É uma delícia desenhar com isso daqui. Eu sei que eu não sou uma pessoa que desenha muito bem, eu quero muito voltar a treinar desenho. Eu acho que uma das melhores maneiras é trazer isso aqui pro canal, pra vocês acompanharem a minha evolução, e pra eu me sentir mais motivada a desenhar mesmo, porque eu não tenho motivação nenhuma. Espero que vocês gostem. E a primeira princesa, vamos pegar aqui a que eu fiz mais básica de todas, que tá numa versão bem Halloweenzinha, que é a Cinderela, né? Ô, Cinderela, a bicha esquecida. A bicha que empresta a roupa dos outros pra ir pra festa, né? No esboço da Cinderela, eu já sabia que eu queria trazer uma caveira, porque eu acho que é uma coisa bem Halloweenzinha. Mas eu também queria trazer uma abóbora. Afinal, a abóbora é a carruagem da Cinderela, e ao mesmo tempo que é o principal símbolo do Halloween. Falei, nossa, fui muito criativa agora. Pintei ela em tom de pele normal, mesmo ela sendo uma caveira. Dei aqui as nuances, comecei a trazer as profundidades. E uma coisa que eu queria era fazer ela com um loiro bem bonito, só que deixei meio amarelado, tá? Trouxe um olhão bem grande, com uma sombra roxa. Eu queria um olho de verdade, não queria um olho de caveira. Eu queria que a caveira fosse só a parte da boca. Quando você dá profundidade nos dentes, a coisa acontece. E agora no olho, eu resolvi fazer um olho vermelho, e não um olho azul, como ela costuma ter, pra dar uma diferenciada, trazer assim um clima dark, gótico, e fazer acontecer esse Halloween aqui nela. Gente, eu gosto muito de desenhar olho, gosto muito mesmo. Inclusive, eu já fiz uma live no meu Instagram, desenhando um olho aqui no iPad. Eu sentei na frente da televisão, então as pessoas viam na live, aqui no fundo, o que eu tava desenhando no iPad. E eu quero muito fazer isso aqui no canal também. Se vocês querem uma live de uma hora, duas horas, desenhando, comenta aqui embaixo, comenta o que vocês gostariam que eu desenhasse. Porque eu acho que numa live é legal que vocês podem fazer pedidos, e eu desenho ao vivo pra vocês, tudo o que vocês quiserem. Acho que pode ser, olha só, boa ideia que eu tive aqui, hein? Gastei bastante tempo fazendo esses dentes dela. E daí o olho, eu quis aqueles cílios grandes, que dá uma beleza, uma profundidade. Dá mais uma escurecida, mais uma sombreada ali, pra trazer volume pro cabelo. A roupa azul clássica, embora ele esteja meio morta, né? A roupa ainda tá bonita. E a abóbora. Eu achei divertido desenhar a abóbora. E desenhar a cara dela, eu acho que eu fiz algo que ficou muito legal, que foi trazer esse brilho dentro do olho. Pra finalizar, eu trouxe tipo uns arabescos em volta dessa abóbora, pra meio que arrematar a parte de baixo e não ficar tão pobrezinha. E sempre a última coisa que eu faço nos desenhos, é adicionar esses pequenos detalhes em branco, que eles trazem uma vida. Escureci todo o fundo e trouxe um roxo bem vivo, pra trazer aquele... né? Parece que acende a bagaça. E esse foi o resultado final, que me deixou bastante contente. Essa sacada da abóbora da Cinderela, com a abóbora ali do Halloween. Truque de mestre, tá? Parabéns, Danilo! Branca de Neve já é uma história muito assustadora, pensar que sua madrasta queria te matar, envenenada, né? E a Branca de Neve é uma história que eu gosto particularmente, porque não sei se você sabe, mas eu tenho um livro publicado com alguns outros youtubers amigos meus, onde a gente recontava contos de fada. E o conto de fada que eu recontei é o da Branca de Neve, só que na minha história, ela é uma menina trans, que é expulsa da casa da família dela, porque a madrasta não aceita ela sendo uma menina trans. E ela acaba sendo acolhida pela casa das sete travestis. Muito bacana, compro meu livro, me deixe mais rica. Mas voltando ao Halloween, eu quis fazer essa Branca de Neve bem autoral. Fiz mais uma vez um olhãozão bem grande, fiz uma boca bem grande, e ela bem magrela, esqualida. Essa daqui eu acho que tá bem parecida com um desenho de Tim Burton, assim. Eu quis fazer ela mais ou menos como um zumbi, afinal ela mordeu a maçã e morreu, mas virou uma morta viva, entendeu? Então eu trouxe esse tom amarelado, opaco pra pele dela, um tom meio esverdeado, um tom de coisa morta mesmo. E eu me dediquei muito tempo a fazer a pele dela. E eu comecei a viajar numa ideia de fazer tipo umas veias, sabe? Quando a coisa tá morta mesmo. Você que assiste The Walking Dead, você sabe do que eu tô falando. Um monte de veia, meio envenenada, assim. Gostei da sensação que eu trouxe. Aquela roupa azul clássica de manguinhas bufantes, que é uma coisa da época da antiguidade, onde a Branca de Neve morava. E o cabelo preto, como a noite, né? Não tem uma frase assim na Branca de Neve? Acho que tem alguma coisa assim. Só que como a roupa já era azul, eu quis fazer o cabelo não dando um sombreado azul nele, que é o que a gente geralmente faz com o cabelo preto. Eu quis trazer um sombreado roxo, daí só pra dar uma diferenciada, gente. Só tô explicando aqui a criação da coisa. E a maçã eu fiz com uma mordidinha. Fiz até ali a marquinha dos dentes, assim, ó. Esse olho foi inspirado na Norma Bates. Sabe aquele seriado Bates Motel? Acabei de assistir e a Norma parece morta, com o olho aberto. E fica esse olho meio esbranquiçado, um olho meio turvo, uma sensação leitosa no olhar, que eu acho incrível. E eu tentei reproduzir. Não sei se deu muito certo, mas acho que funcionou aqui pro desenho. A boca tá bem canuda e fiz escorrendo esse veneno, né? Que ela começou a esporgar o veneno depois de ter mordido. Mesmo com esse olho bem morto, eu coloquei uns cílios, né? Porque aqui a gente tá trabalhando com drag queens. E mais uns detalhes de luz e sombra ali pra trazer uma profundidade. E o fundo foi um grande desafio pra mim, porque eu não sabia se eu queria criar uma floresta. Comecei a colocar uns galhos mais pro perto dela, depois coloquei um céu, depois coloquei só nuvens. Depois, enfim, esse foi o resultado final. Tirei a floresta toda, deixei só as nuvens e umas luzes entrando assim. E eu acho que ela ficou linda, bem mortinha, viva. Bela. Esta que é uma das princesas favoritas de todo mundo. Eu acho que ela é a princesa mais famosa, né? A Bela. Talvez a Frozen tenha chegado pra destruir esse reinado, não sei. E como eu fiz cada uma delas de um jeito bem diferente, na Bela eu quis trazer a própria moça real. Não quis transformar ela num monstro. E eu quis fazer ela lembrando mais uma pintura tradicional mesmo. Então eu fiz os traços mais harmônicos, as proporções mais corretas, o tom de pele mais próximo de um tom real, e a textura também, enfim. Claro que não é pra ficar uma pintura realista, mas não é pra ficar tão cartunzado, tão pintura em 3D, né? Igual as outras. Gostei que eu trouxe ela com um olhar lângu, sabe? Um olhar de... Trabalhei um cabelo, assim, bem renascentista. Eu quis fazer um desenho renascentista. E o que é o mais assustador dessa história, né? Já que a gente tem que trazer a princesa aqui pro Halloween. O que é assustador é o quanto ela é burra, o quanto ela se deixou enganar por esse vulto que eu fiz aqui no fundo. Perceba que tem todo um céu, que eu achei que ficou muito legal esse céu com uma lua cheia ali. Tem um vulto escuro ali no canto. E o que vai brotar dali? O grande vilão da história dela. O que torna a história dela de terror é a própria fera. E vamos olhar bem fundo nesses olhos da fera, gente, porque ficou legal. Cria ele o chifre em volta dela e você não precisa desenhar nada pra ficar com medo dessa fera. Só esse olhar bravo que ela tem já arrematou uma história de terror. Uma das minhas princesas favoritas, que tem uma música que eu amo, é a Ariel. A Ariel é legal porque ela já é uma monstra, né? A Ariel já não é uma criatura humana. Se vocês repararem, talvez ela seja a única princesa que não é humana, né? E eu posso confessar que esse desenho da Ariel é o meu favorito. Então, vamos lá. Eu queria que ela fosse um monstro do fundo do mar. Parecendo aqueles bichos que a gente vê naquelas fotos de fundo do mar. Aqueles bichos assustadores, sabe? Então, eu peguei isso como referência. Criei ela com essa bocarra, igual daqueles monstros. E na pele dela, eu quis uma pele bem de criatura do pântano, sabe? Algo que trouxesse uma textura de cobra, aquela couro de peixe. Eu trabalhei muito com várias texturas. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo esses desenhos meio que pra eu treinar. Então, eu pretendo melhorar muito nos próximos vídeos. Esse daqui é só o primeiro desenhando nesse aplicativo. Os dentes também, eu dei bastante profundidade, trazendo bastante vida pra ela. E a bocona, eu fiz uma boca vermelha, assim. Mais vermelho vivo na frente, mais escuro atrás e tal. E o cabelo, gente? O cabelo da Ariel. Quando eu tava fazendo esse desenho, eu me dei conta de que a Ariel é um filme de 80 e pouco, né? Ariel é um filme de final dos anos 80. E a Ariel tem muito aquele cabelo dos anos 80. Vocês já pararam pra reparar? Que no cabelo dos anos 80 era muito volumoso, com aquelas franjonas e tal. A Ariel é anos 80, mano. E eu quis trazer esse cabelo de uma maneira bem diferente. Parecendo, tipo, um fogo. Uma coisa saindo da cabeça desse monstro. Gostei que eu usei tons bem escuros. E um pouco de tom claro mais em volta. Faz parecer que tem uns fios meio brilhantes no meio do cabelo dela, que eu achei que ficou bem legal. E agora aí, trabalhando os detalhes com tons mais claros, já que eu escureci bastante o rosto dela. É o que eu falo, sempre esses tons claros acabam trazendo muita vida pro desenho. O fundo, eu tentei fazer um fundo de mar, assim. Não ficou muito legal, não sei. Mas acho que eu trouxe aqui o brilho do mar em cima. Meio que dá pra ver uma luz da lua entrando, assim, na lateral. Acho que deu um efeito bacana. E o olho dela, eu quis fazer um olho daqueles que acende. Igual o olho de gato no escuro, sabe? Que é um olho bem terror. Eu acho que ela ficou bem assustadorinha, essa Ariel, hein? E por fim, eu coloquei uns efeitos de bolha, uns efeitos de sujeira. Pra trazer uma sensação de imersão mesmo. E a Ariel, sem dúvida, é a que ficou mais tenebrosa. E que mais me agradou. Ai, eu amei demais fazer esse. E essas foram as quatro princesas Disney que eu recriei pra vocês se divertirem aqui no meu canal. Gostaram de eu desenhando? Gostaram desses desenhos? Vocês querem ver mesmo essa live que eu tô pensando em fazer? E eu pretendo trazer mais vídeos de desenho todo mês, pelo menos. Porque vocês me pedem muito. Eu tenho pouquíssimo vídeo de desenho no meu canal. Por isso, dessa vez, eu já quis trazer quatro de uma só vez. Pretendo desenhar mais no iPad, viu, gente? Que é muito mais fácil, prático e gostoso. Você não precisa pegar, fazer aquela bagunça na mesa. Posicionar a câmera e tal. Grava um time lapse ali. Sai tudo mais rapidinho e fica muito divertido. Eu lembro que eu falei que na época da eleição, eu queria gravar eu desenhando os candidatos. Como se eles fossem drag. Porque eu já fiz isso com outras fotos de outras pessoas e tal. E eu queria fazer isso com fotos dos candidatos. Você pega a foto, desenha por cima, transforma eles em drag. Vocês acham que é uma boa ideia? Não sei. Posso desenhar outros youtubers também. Pode ser bem divertido. Mas eu só vou desenhar se vocês derem muitos likes nesse vídeo. Então, eu vou postar essas fotos no meu Instagram. Entre lá pra vocês verem, curtirem. Vou postar o videozinho de time lapse inteiro lá também pra vocês assistirem. Então, corre lá me seguir. Eu sou o Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Tchau. 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 Tchau.